A Promotoria de Justiça da cidade de Rolim de Moura convocou uma reunião junto à Associação Empresarial do Município, Comando da Polícia Militar, empresas do segmento de alimentação e demais usuários dos delíveres para discutir diretrizes e vários assuntos na área de segurança no trânsito, dentre outras ações pertinentes ao trabalho dos entregadores. A Promotora ainda ressaltou que não se trata somente da segurança no trânsito, mas vários outros aspectos, como a prestação de serviços via delíveres, que precisa ser melhor avaliada. O encontro também contou com a parceria da Polícia Militar, que apresentou dados relacionados ao alto índice de acidentes. Contando com a participação da Polícia Militar, Prefeitura Municipal, com sua Coordenadoria de Trânsito, Detran, Corpo de Bombeiros e também a CIRM, juntamente com o setor empresarial, além de outros órgãos e instituições, tendo em vista o elevado número de acidentes de trânsito no município de Rolim de Moura. A promotora Mayra de Castro e o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar deixam claro que os serviços prestados pelos delíveres são de grande importância e a responsabilidade das empresas e aplicativos do ramo de comércio alimentício se tornam ainda maior quando se trata de segurança no trânsito. Infelizmente, Rolim de Moura, o número de acidentes é assustador. No ano de 2022, nós tivemos, a Polícia Militar registrou aproximadamente 700 acidentes de trânsito e neste ano não está diferente. Nós já ultrapassamos os 300 acidentes e cada vez esse índice tem aumentado mais. Durante a reunião, foram debatidas estratégias e orientações junto aos comerciantes quanto à atenção no trânsito em relação aos serviços de entrega. É importante ressaltar que a responsabilidade no trânsito é um dever de todos.